Música Advogado diplomata norte-americano, a cara que apoia o governo e a reforma infraestrutura no Finanças. Advogado no diplomata norte-americano, onde a equipa segunda semana, a sorumar o primeiro-ministro, o ministro Cairala Xanana Guzmão, onde a firma Sirania apoia o governo da CIA e o projeto reforma infraestrutura no Finanças. Continua a foa assistência para o governo no Iniciativa Siria, tanto o Liga ou o projeto reforma infraestrutura no Finanças. Projetos que ele tem em mente nas várias áreas de infraestrutura, finanças. Além de que a equipa, a cara que apoia o ensaio para a assistência, para que isso seja a proteção e o ambiente, a mudança climática, a prioridade do primeiro-ministro e a governação. E a Biba, chefe de governo, a tomou mensagem no russo advogado no diplomata norte-americano, onde a equipa continua a ser visto o dia que é muito com o governo. Santina de Jesus, Marito da Costa, Jemen. Santina de Jesus, Marito da Costa, Jemen.